Olá, seja bem-vindo à 17ª edição do Congresso Pastor Nathanael Grinaldi. É um congresso apologético. Você tem nos acompanhado durante todo esse tempo. Saiba que desde 2010 nós realizamos esse congresso. Primeiramente, era lá na Igreja Evangélica da Paz, lá em Santos. Enquanto o nosso saudoso Pastor Nathanael estava vivo, nós realizamos diversos congresso com diversos temas, falando sobre apologética e fé cristã, teologia. E depois da pandemia, é claro, não dá para reunir todo mundo. Então nós, desde essa época, estamos fazendo online o nosso congresso. Mas sem perder a qualidade, é claro, e a profundidade nos estudos apologéticos. O tema de hoje, você irá assistir comigo, é sobre a Assunção de Maria. Eu quero tratar com você aqui sobre esse dogma católico. Na verdade, é o quarto dogma da Igreja Católica, promulgado por Pio XII, em 1950, numa bula chamada Munificentíssimos Deus. Antes de entrar propriamente no dogma, ou trabalhar sobre essas questões aí, eu quero definir alguns termos com você. O que a Igreja Católica quis dizer com a Assunção de Maria? É simples. A Assunção de Maria significa que Maria foi ressuscitada ao terceiro dia, assim como Cristo foi, e foi assunta aos céus. Então Maria foi ressuscitada, o seu corpo não viu a corrupção. Existe uma divergência entre os católicos, se Maria morreu, se Maria não morreu. Enfim, tanto é que na bula, quando o Papa Pio XII vai proclamar que ela foi assunta aos céus, não fala que ela morreu ou não morreu. Por quê? Porque existem duas facções dentro do catolicismo, que acreditam na Assunção de Maria, e que disputam essa questão se ela viu a morte ou não experimentou a morte antes da ressurreição, antes da sua Assunção. Bom, então significa que Maria foi ressuscitada e ela foi assunta aos céus. É claro que esse dogma tem consequências. Depois que Maria foi assunta aos céus, ela ganha uma miria de títulos e funções. Por exemplo, que ela é a rainha dos céus. Por exemplo, que todas as vezes que Deus quer distribuir a sua graça para os homens, tem que passar necessariamente por Maria. Se você já teve contato de ler aquele livro As Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, você sabe muito bem do que eu estou falando. Maria é praticamente considerada uma deusa. Mesmo que ele negue naquele livro, e os teólogos católicos negam, mas o fato permanece que Maria tem mais característica de uma deusa pagã do que realmente de uma serva de Deus. Mas enfim, praticamente é isso. Agora, por que eles falaram Assunção e não Ascensão? É um outro termo que eu quero definir com você, que está dentro do contexto católico. Bom, Ascensão eles reservam apenas para Cristo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Enquanto que Maria foi Assunta, o que significa que ela não ressuscitou pelo seu próprio poder, mas ela foi ressuscitada pelo próprio Filho. Ou seja, Jesus ressuscitou Maria. Então eles fazem essa diferença entre Assunção e Ascensão. Ascensão eles reservam somente para Cristo e Assunção eles reservam para Maria. Bom, vamos prosseguir aqui. Agora vamos ver sobre dogmas. O que é um dogma? A gente não tem muito contato com essa palavra no meio evangélico. Nós costumamos falar sobre doutrina, tá? Mas o dogma tem um peso muito maior para os católicos. Então vou colocar para você aí um slide que eu preparei. Retirado do Catecismo Católico de 97. A respeito do dogma. O que é um dogma? Qual a definição de um dogma pelos próprios católicos? Bom, diz assim, olha. O magistério da igreja faz pelo uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define os dogmas. Isto é, quando propõem do modo que obriga. Então o dogma, ele é mais que uma doutrina. Ele é obrigação de crença para o cristão. Ou seja, para o povo católico. Há uma adesão irrevogável de fé. Ou seja, ele não pode voltar atrás. Verdades contidas na revelação divina. Ou quando propõem, de modo definitivo, verdades que têm com elas um nexo necessário. Por exemplo, todos os dogmas marianos não é retirado objetivamente, exclusivamente e também diretamente das escrituras. É por isso que eles falam que é algo que tem um nexo com essa revelação. Ou seja, implicitamente, está contido, está implícito na revelação das escrituras. Então isso é um dogma católico. Ou eles retiram, por exemplo, a ressurreição de Cristo é um dogma. E também a assunção de Maria é um dogma. Enquanto que a ressurreição de Cristo você pode retirar diretamente das escrituras, a assunção não. Então eles dizem que isso tem um nexo com a revelação de Deus. Vamos ver um pouquinho a história desse dogma? Como eu disse pra você, esse dogma foi promulgado em 1950. Foi o último dos dogmas marianos, por enquanto. Por enquanto. Porque já tem um movimento católico pedindo que Maria seja colocada entre a Trindade, a quarta pessoa da Trindade. Que Maria seja promulgada como co-redentora. E por aí vai. Inclusive o Papa Francisco aqui já deu um tapa de pelica aí nos católicos, dizendo que Maria é uma criatura apenas. Não podemos confundir as coisas, né? Então os católicos têm um problema grave. Não só com o lado esquerdista do Papa Francisco, mas também de algumas posições doutrinárias ou de crenças que ele está tomando. Mas enfim, esse dogma foi proclamado pela Constituição Apostólica, Munificentíssimos Deus. Uma Constituição Apostólica é um documento que tem força de lei dentro da Igreja Católica. Também pode ser chamado de bula. Bula é um documento geral promulgado ou escrito pelo Papa para toda a Igreja Católica. Você pode também verificar no próprio site do Vaticano. Aqui eu estou colocando para você essa bula em latim. Ela não sai do Vaticano, mas você tem em inglês, em português, em língua portuguesa que você pode acessar e você pode lê-la por completo. A bula pode ser analisada em três assuntos principais. Ela se divide em três assuntos principais. O primeiro assunto, a justificativa que lhe dá para promulgar o dogma. A terceira, ele vai apresentar supostas provas desse dogma. E a quarta, a definição propriamente dita deste dogma e a sua promulgação. Bom, a justificativa pode se dividir em três partes. A primeira justificativa que lhe dá para o dogma. A assunção é uma consequência, um corolário da Imaculada Conceição. O que isso quer dizer? Por exemplo, muitos evangélicos não sabem, até muitos católicos não sabem o que quer dizer Imaculada Conceição. Eles pensam que quando Maria deu à luz a Jesus, que Jesus era o Imaculado ali. Não tem nada a ver. A doutrina da Imaculada Conceição significa que Maria foi isenta do pecado original. Ela não participa do pecado de toda a humanidade. Na concepção, nos seus pais, segundo a tradição católica Ana e Joaquim, eles, segundo alguns relatos apócrifos, não tiveram relação sexual. E Maria nasceu assim, dessa junção imaculada. E se ela nasceu imaculada, é claro que o seu corpo não poderia ver a corrupção. Então, a segunda justificativa é a petição, desde 1854, quando foi proclamada por Pio IX o dogma da Imaculada Conceição, já havia um movimento católico, de devotos católicos, pedindo que também fosse promulgado um quarto dogma, a Assunção de Maria. Os outros papas, Pio X, Pio XI, esses caras aí, eles ficaram meio na reserva, né? Olha, não vamos promulgar, não temos provas suficientes, então nós vamos deixar quietos, em banho-maria. Mas, Pio XII, ele quis promulgar esse dogma. É interessante que foi o primeiro dogma promulgado depois de um outro dogma, da infalibilidade papal. Ou seja, depois que eles transformaram em dogma que o Papa é infalível, a primeira promulgação de um Papa infalível aconteceu aqui com o dogma da Assunção de Maria. Foi a primeira promulgação de um dogma de um Papa dogmaticamente infalível. E, por último, como justificativa, a concordância unânime do prelado. Então, o Papa Pio XII consultou todo o prelado católico, bispos, arcebispos, cardiais, padres, teólogos, para ver se eles estavam em comum acordo de que pudesse promulgar o dogma da Assunção de Maria. Então, 90% deles atestaram positivamente que deveria ser promulgado. Então, com isso, ele se achou justificado, com esses três temas aí, ele se achou justificado para prosseguir em frente e trabalhar na promulgação de um quarto dogma mariano. E também tem as provas. As provas podem ser divididas em históricas e bíblicas. As provas históricas que a Bula apresenta são crença antiga entre os fiéis católicos. Então, o Papa vai dizer que a Assunção de Maria é uma crença antiga entre os fiéis católicos. Mas a minha pergunta é, como antiga é essa crença? Como nós veremos aqui nas partes históricas. Segundo, essa crença já aparecia na liturgia e na devoção das igrejas antigas, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Terceiro, os testemunhos dos santos padres. Padres antigos do Oriente e do Ocidente já falavam ali sobre uma suposta Assunção ou Ressurreição de Maria. E, por último, o testemunho dos teólogos, tanto da Escolástica quanto dos teólogos modernos que falam sobre essa crença na Assunção de Maria. Então, essas são as provas históricas apresentadas pelo Papa Pio XII. Agora vamos para a prova bíblica, ou a fundamentação escriturística, como está ali na Bula. E você percebeu aí que existe um símbolo matemático. Esse símbolo você aprendeu desde o primário, que é o símbolo do vazio. Exatamente isso. Nessa parte, onde ele deveria apresentar a prova escriturística, seria mais importante para a promulgação desse dogma, está vazio. Não há nenhum versículo que mostra Maria sendo Assunta ao Céu. Não há nenhum versículo que mostra, nem de longe, que Maria foi ressuscitada. Portanto, essa parte aí deixou muito a desejar. É claro que deixaria a desejar, porque nós sabemos, quem conhece o mínimo de Novo Testamento, sabe muito bem que a figura de Maria acaba ali em Atos, capítulo 2, onde ela recebe o batismo com o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo em Pentecoste. Depois, ninguém mais fala sobre Maria, a não ser o apóstolo Paulo chamando-a de mulher. E assim, muito acidentalmente. Maria é uma figura praticamente esquecida, não só no Novo Testamento, como também nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Isso não quer dizer que ninguém citou Maria. Estou falando que essa importância hoje, que a Igreja Católica dá a Maria, não existia nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Bom, agora nós passamos para a última parte, que é a definição do dogma propriamente dito. E Pio XII diz o seguinte nessa promulgação. Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado, que é a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria. Terminar o curso da vida terrestre foi Assunta em corpo e alma a glória celestial. Pelo que, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente... Agora, preste atenção. A cor laranja, eu quero que você... Eu estou chamando a sua atenção para você prestar atenção como que é importante isso. Que Deus não permita que alguém voluntariamente negar ou pôr em dúvida essa nossa definição, saiba que naufraga na fé divina. Ou seja, se alguém negar, como nós estamos negando, ou colocar pelo menos em dúvida, questionar, ó, pera um pouquinho, não está na Bíblia isso? Você já naufragou na fé divina. E católica. Veja, não é só na fé católica. Muitos católicos falam, não, isso aqui é só para os católicos. Mas não é, não. Aqui ele está dizendo na fé divina e católica. Então, todos estão incluídos. Inclusive nós, protestantes. Então, quer dizer, para nós, apenas questionar esse dogma, que não tem base alguma na palavra de Deus, é naufragar na fé divina. A ninguém, pois seja lícito. Olha aqui. Olha os termos que ele usa, né? É de um autoritarismo, assim, aberrante. A ninguém, pois seja lícito, infringir esta nossa declaração, proclamação e definição, ou temerariamente opor-se-lhe, e contrariá-la. Se alguém presumir intentá-lo, saiba que incorre na indignação de Deus onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Quer dizer, não bastou Deus. Até Pedro e Paulo foi colocado ali como para amaldiçoar aqueles que ousam, pelo menos, colocar em dúvida ou questionar um dogma que não tem base na história da igreja, como nós veremos, e não tem base, muito menos, na Bíblia Sagrada. Essa última parte aqui, na verdade, é um anátema. É que, desde o Conselho Vaticano II, eles têm suavizado essa palavra anátema. É uma questão de ecumenismo e tal. Então, eles têm dado um outro significado para esta palavra aqui. Anátema, nos concílios antigos, nas declarações, por exemplo, de Trento e outras, elas têm um significado de perda da salvação. Agora, os católicos dão outro. Hoje em dia, eles dão outra versão. Não, isso aí é apenas se afastar da igreja. É que está apartado da igreja, enfim. Mas não é, não. Aqui ele diz naufragar na fé divina. O que é naufragar na fé divina? É perder a fé. E Paulo fala lá em Gálatas, Se vocês negarem a fé, dá graça e decaíste. Ou seja, perderam a salvação. Então, isso é um anátema suavizado. Bom, então, um católico, ele não pode nem ao menos pensar que isso aqui é questionável. Senão, ele já naufragou na fé e está incorrendo na indignação de Deus, na ira de Deus. E também dos apóstolos Paulo e Pedro. Por que Paulo e Pedro? Porque, segundo a tradição católica, foram os fundadores da própria igreja em Roma. Que é muito questionável, historicamente. Muito bem, vamos fazer agora uma análise de toda essa definição, de todo esse dogma aqui promulgado por Pio XII. Eu propus três hipóteses aqui para ser testadas. Primeira hipótese. Será que a crença na Assunção de Maria é tão antiga a ponto de remontar a época dos apóstolos? Porque você viu que uma das justificativas é que essa crença é muito antiga. Remonta aos pais da igreja, à liturgia da igreja, enfim. Segundo, os documentos que aludem a essa crença, que fazem menção dessa crença, eles são confiáveis do ponto de vista histórico e ortodoxo? Porque, como nós veremos, essa crença tem uma origem. Ela não apareceu do nada assim. Apesar de não estar na Bíblia, ela aparece historicamente em uma fonte. E é dessa fonte que os católicos vão retirar essa crença. Essa fonte é confiável do ponto de vista histórico e ortodoxo? E terceiro, a Bíblia ensina implícita e explicitamente o dogma da Assunção de Maria? Então, eu quero colocar em prova, atestar com os documentos que eu separei aqui, essas três hipóteses. Eu separei aqui vários documentos de historiadores, teólogos católicos, de documentos católicos. E a maioria deles, 99%, não são de pena de protestantes. Porque, com certeza, os católicos, os apologistas católicos iriam me contestar. Não, mas isso aí, quem está dizendo, são teólogos protestantes, são historiadores protestantes. Ah, então, estou usando aqui 99% de documentos da própria Igreja Católica. Da própria Igreja Católica. Bom, vamos lá. Então, o que diz a Enciclopédia Católica sobre este assunto? Será que a crença na Assunção de Maria é tão antiga a ponto de remontar a época dos apóstolos? Dos pais apostólicos, dos apologistas dos primeiros séculos? Vamos ver, então, o que diz a nova Enciclopédia Católica. Diz assim, olha. Quanto ao dia, ano e forma da morte de Nossa Senhora, nada se sabe ao certo. Bom, isso aí já começa a ser um impacto, né? Porque, segundo a crença católica, era para ter vestígios na história da Igreja, era para ter vestígios na Bíblia Sagrada. Mas a nova Enciclopédia Católica diz que, quanto ao dia, ano e forma da morte de Maria, nada se sabe ao certo. A referência literária mais antiga conhecida da Assunção é encontrada na obra grega Obito Dominai. A fé católica, porém, sempre derivou o nosso conhecimento do mistério da tradição apostólica. Epifânio reconheceu que não sabia nada definitivo sobre isso. As datas atribuídas variam entre 3 e 15 anos após a morte, após a ascensão de Cristo. Duas cidades, afirma-se o local de sua parte, Jerusalém e Éfeso. Os primeiros seis séculos, preste atenção nisso, os primeiros seis séculos não conheciam o túmulo de Maria em Jerusalém. Então, veja bem, é assim, o conhecimento sobre a morte de Maria, ressurreição de Maria e, é claro, a sua consequente Assunção aos Céus é desconhecida nos primeiros seis séculos da Igreja. E não sou eu que estou falando, é o próprio documento católico que está falando. E ele diz mais ainda, a crença na Assunção corpórea de Maria baseia-se no tratado apócrifo Obito Dominai que leva o nome de São João, mas que pertence ao século IV ou V. Veja bem, esse documento nasce do século IV ou V. Então, é muito longe da época apostólica, é muito longe dos primeiros pais da Igreja. Também se encontra no livro Transito Virgínis, falsamente atribuída a São Milito de Sardes e numa carta espúria atribuída a São Diniz ou a Ariopagita. Se consultarmos escritos genuínos do Oriente, isso é mencionado nos sermões de Santo André de Creta, São João de Damasceno, São Modesto de Jerusalém e outros. Só uma adendo aqui, todos esses pais aqui, Santo André, São João de Damasceno e Modesto de Jerusalém é do século VI e VII, VI e VII, final do século VI, começo do século VII. Então, veja bem, é muito longe da época apostólica. No ocidente, São Gregório de Tur menciona o primeiro, os sermões de São Jerônimo e Santo Agostinho para esta festa, porém, são espúrios. Eu chamo a sua atenção aqui, onde eu coloquei em destaque aqui, a palavra carta espúria, que são esses documentos dessas narrativas que alegadamente mostrariam uma ressurreição de Maria, e documentos espúrios, que são o sermão de São Jerônimo e Santo Agostinho, que dominou uma boa parte de tempo a crença nessa tal assunção de Maria. Todos eles, a enciclopédia, diz que são espúrios. Ou seja, não tem confiança nenhuma, não tem confiabilidade nenhuma a esses documentos. E isso é a própria enciclopédia que está dizendo. Um outro escritor católico, um erudito católico, no livro Maria no Pensamento Patrístico Ocidental, de Keron, que é um outro estudioso de mariologia, dentro desse documento, o senhor Walter Burhard, que é um padre, um erudito católico, ele vai falar sobre os documentos dos transitos mariais. Ele diz assim, o relato do pseudo-melito, como de resto a literatura do transito, é reconhecidamente sem valor como história, como relato histórico da morte de Maria e da assunção corpórea. Veja bem, não tem valor histórico. E isso não sou eu, é o padre que está falando. É um historiador católico, é um erudito católico que está falando. Eles não têm valor histórico algum. E ele continua, sob esse aspecto, o historiador está justificado e rejeitá-la com uma versão crítica. Então veja bem, é claro que nós não esperaríamos encontrar a assunção de Maria na Bíblia Sagrada. Agora, o Papa Pio XII alega a história, mas os próprios prelados católicos, os teólogos, os historiadores católicos, é que estão dizendo que esses relatos, essas histórias de onde vem a fonte principal da assunção de Maria não tem valor histórico nenhum. E eu quero chamar a sua atenção para essa questão de valor histórico, porque o cristianismo ortodoxo, verdadeiro, ele não está desassociado da história. O cristianismo verdadeiro, ele faz parte da história, ele está relacionado à história. Por exemplo, o Jesus da fé e o Jesus histórico não podem ser desassociados, como queriam fazer Bultman e outros. O Jesus histórico e o Jesus da fé para a igreja cristã e ortodoxa, eles são um só. E os documentos que atestam a ressurreição de Cristo, que é o pilar do cristianismo, eles são claramente históricos. Não tem como você falar que um documento, por exemplo, o Novo Testamento, não é uma fonte confiável da historicidade da ressurreição. Mas enfim, esse é o primeiro testemunho negativo das fontes principais ou da fonte principal que trata sobre a assunção de Maria. O primeiro documento, porque existem várias narrativas sobre essa assunção, essa ressurreição corpórea de Maria. Várias narrativas. Todas elas foram surgindo juntas ali no final do século IV, V, VI. Sempre final do século IV, V ou VI. Mas a primeira delas é uma fonte, uma narrativa chamada Liber Requei Mariae. É a primeira e mais antiga fonte da crença na ressurreição e assunção de Maria. Agora, veja bem, olha o que esse historiador aqui, Stephen Schumacher, é um mariologista que trabalha com as doutrinas marianas através da igreja primitiva, ele fala no seu livro sobre a crença e devoção da igreja em Maria. Ele fala neste livro sobre essa questão dos documentos ou propriamente deste documento que acabamos de falar aqui. Olha o que ele diz. No entanto, o texto também é surpreendentemente heterodoxo. Qual? Esse Liber, Liber Requei, Mariae, a primeira fonte que fala sobre essa tal ressurreição e assunção de Maria. É heterodoxo, ou seja, não tem nada a ver com a doutrina correta. Jesus é identificado como uma manifestação do grande querubim de luz, por exemplo. E o texto está repleto de conceitos e vocabulário que ficaria mais à vontade em um texto cristão ignóstico. Então veja bem, a primeira fonte em que os católicos recorrem para falar sobre essa assunção, o que aparece falando sobre essa tal ressurreição ou assunção de Maria, essa narrativa, vem de um texto gnóstico. É claro que outros historiadores católicos vão dizer que não, essa primeira narrativa não tem nada a ver com o gnosticismo, e sim com cristãos não calcedônios, ou seja, aqueles que não aceitaram o Conselho de Calcedônia, os tratados de Calcedônia, eram irmãos separados, ou na melhor das hipóteses, ou eram hereges, ou na melhor das hipóteses, cristãos separados, esses que produziram, que parecem ter produzido esse documento. Mas um dos principais historiadores e pesquisadores deste tema hoje é o Stephen, e ele diz claramente que na sua concepção esses documentos são gnósticos. Por quê? O próprio teor desse documento já fala, fala sobre um conhecimento secreto que foi passado para Maria, fala de Jesus como o grande querubim de luz, e toda uma nomenclatura advindas do gnosticismo. Então isso aí não pode ser cristão. Então a primeira fonte da Assunção, da Ressurreição, ou como queiram os católicos da Ressurreição e Assunção, vem de fontes não cristãs. E aí depois que surgiu esse documento gnóstico, outros documentos com uma roupagem mais cristã foram depurando esse documento da sua linguagem mais gnóstica. Então, por exemplo, quando fala sobre Jesus como querubim de luz, esses outros documentos, por exemplo, Transitus Mariae do Pseudo Melito e do Pseudo João, eles falam sobre um querubim que é diferente de Jesus. Então eles vão depurando todo aquele linguajar gnóstico e traduzindo um linguajar mais cristão. Mas veja bem, a fonte sempre é o gnosticismo. A ideia sempre é da origem gnóstica. não adianta você colocar uma roupagem cristã. Ele continua sendo uma concepção gnóstica. Essas duas narrativas do Pseudo Melito e do Pseudo João, no livro do Giovanni Midier, A Virgem Maria, ele não é católico, esse talvez seja uma das únicas literaturas de um estudioso mariano que não é católico, ele fala que essas narrativas são conflitantes. Olha o que ele diz. Como se vê, esta lenda do Pseudo João difere da primeira, do Pseudo Melito, não só por muitos caracteres dramáticos sem importância substancial. Mas por quê? Não ensina que o corpo de Maria reuniu-se com a sua alma quando essa foi transportada ao céu. A alma foi elevada à glória celeste, mas o corpo transportado ao paraíso terrestre, onde aguardará sem corrupção o dia da ressurreição final, quando será reunido a alma como acontecerá para todos os... Isso é sério, né? Porque mesmo esses documentos, que supostamente seriam as provas, as fontes principais da crença na assunção, eles não atestam que o corpo de Maria foi ressurreto, ou seja, foi levado ao céu com o seu espírito, com a sua alma e foi ressuscitado e acendido ao céu ou assunto ao céu. Ele diz que o corpo, a alma de Maria realmente subiu aos céus, porém, porém, o seu corpo aguarda no paraíso a ressurreição ainda. Então, esse é um grande problema, né? Existe um conflito muito grande, não só nessas partes, mas em outras também, dessas narrativas que apareceram para falar sobre a suposta ressurreição de Maria. Existe um outro documento, que é o do Pseudo Dionísio Jacob Serug, ou Serug, né? Ele diz que Maria não foi assunta aos céus com o seu corpo. Ele diz claramente. E outro estudioso católico, o padre Brian Deley, ele diz o seguinte no seu livro Sobre a Dormição de Maria, Primeiras Homilhas ou Homilhas Patrísticas. É interessante notar que nem o Pseudo Dionísio nem Jacob Serug sugerem que o corpo de Maria participou de sua glorificação. Na homilia de Jacob, seu corpo aparentemente se junta aos seus ancestrais no reino dos mortos para aguardar a ressurreição. Veja bem, não somos nós que estamos falando agora, não é mais um historiador protestante, e sim um historiador católico quem está dizendo que essas narrativas, mesmo essas primitivas, advindas daquela narrativa agnóstica, mesmo essas aí, mesmo essas aí, elas não atestam a crença que o corpo de Maria foi assunto com sua alma e espírito aos céus de uma vez. Não, eles aguardam, ele aguarda a ressurreição. Então, isso aí é um ponto negativo para as justificativas ou provas da própria bula do Papa Pio XII. Existe um outro decreto relativo aos livros eclesiastes e canônicos e os apócrifos de Gelásio I. Gelásio I foi alegadamente um Papa da Igreja Católica em 494. Ele escreveu um tratado aí falando o que eram os livros apócrifos, livros eclesiásticos e outros livros. Então, ele faz uma diferença e ele joga um anátema. É tão difícil essa palavra, né? Anetamatiza ou promulga um anátema no final para alguns livros. E quais livros são? Um deles é justamente a narrativa da onde vem a origem da crença na Assunção de Maria. Olha o que ele diz. Os demais escritos que tenham sido compilados ou foram reconhecidos pelos hereges ou sismáticos da Igreja Católica Apostólica Romana não recebe de forma alguma destes achamos por bem citar abaixo alguns que foram transmitidos que devem ser evitados pelos católicos. Aí ele vai dar uma lista de livros dentre eles a Assunção da Santa Maria. Ou seja, aquela primeira narrativa que Stephen fala que era gnóstica. Então Gelásio I ele mesmo promulga uma maldição sobre esses livros e para quem os lê também. Isso que é interessante porque os católicos vão retirar dali a sua crença na Assunção de Maria. Historicamente falando eles vão retirar dali mesmo que o padre Walter lá atrás quando nós lemos ele fala que não tem valor histórico algum. Por que não tem valor histórico? Claro. É um escrito gnóstico que saiu da cabeça dos gnósticos. É uma doutrina gnóstica essa. Mas os católicos com o passar do tempo foi colocando uma roupagem cristã e hoje ou seja, em 1950 Pio XII chegou a proclamar como um dogma que é obrigado a todo católico acreditar mesmo que vá contra a sua consciência e seu conhecimento bíblico. E ele continua olha reconhecemos que não deve ser apenas rejeitado mas eliminado de toda a igreja católica apostólica romana e com seus autores e os seguidores de seus autores a serem condenados para sempre em indissolúvel vínculo de anátema. Então, essa narrativa foi anematizada por um papa da igreja católica que, claro, segundo os católicos estava falando infalivelmente. Ou pelo menos é assim que nós cremos. Que ele estava dizendo aqui algo que era para toda a igreja católica. O Papa Bento XIV ele vai escrever também sobre essa questão de Maria e dentre o seu tratado mariano que ele fala num livrinho chamado Das Festas de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Bem-Aventurada Virgem Maria ele vai dizer que a tradição católica não basta para proclamar isso como uma crença uma doutrina católica. Olha o que ele diz. A assunção da Bem-Aventurada Virgem não é um artigo de fé. Os textos da escritura citados em seu favor prestem atenção. Os textos da escritura citados em seu favor podem ser interpretados de outro modo e a tradição não basta para elevar essa doutrina ao grau de artigo de fé. Mas se não é um artigo de fé mas somente uma opinião será talvez permitido aceitá-la ou desprezá-la defendê-la ou atacá-la? Certamente não. Ou seja, o que ele está falando aqui? Olha, a tradição não é suficiente porque ele sabia muito bem que essa crença veio de um documento gnóstico ou pelo menos um documento que não era ortodoxo. Segundo, os versículos bíblicos que são usados para tentar justificar a crença na assunção eles podem ser interpretados de outra maneira como de fato é. Então ele diz que não há base alguma para elevar a crença na assunção a um artigo de fé mas depois o seu sucessor lá na frente em 1950 ele transforma isso em um dogma e pior um dogma debaixo de uma nata. Então a gente vê aqui um conflito entre a crença desses dois papas. Um outro teólogo respeitado dentro da igreja católica eu não sei me perdoe se eu estiver falando o nome dele errado Olt Lugd ele diz assim olha no livro Fundamentos da Fé Católica ou dos dogmas católicos a ideia da assunção corporal de Maria é expressa pela primeira vez em certas narrativas da assunção do século 5 e 6 embora eu seja um apócrifo eles dão testemunho da fé da geração em que foram escritos apesar de sua roupagem lendária. Veja bem vamos analisar o que o Ot está acabando de falar é o Ot ou outro uma coisa assim agora não me recordo muito bem a pronúncia do nome dele ele diz primeiro que são escritos lendários ou seja são apócrifos a aparição desses escritos é tardia é do século 5 e 6 mas ele diz que refletiam a fé dos contemporâneos dos cristãos contemporâneos ora veja bem se o escrito é lendário é apócrifo é tardio é do século 5 e 6 500 600 anos depois da época dos apóstolos mas mesmo assim sendo apócrifo sendo lendário e tardio refletiu a fé dos fiéis da época peraí um pouquinho que fiéis eram esses eram realmente da igreja os fiéis ortodoxos da igreja nossa pergunta é qual fé que Ot está falando é ortodoxa ou é uma fé herética havia algum movimento religioso próximo a essa época em que essas narrativas aparecem que refletia a inclinação para algum tipo de mariologia essa é a nossa pergunta vamos dar uma olhada na história o que a história nos diz primeiro Epifânio que já foi citado na enciclopédia católica ele diz na sua ele fez um compêndio diversas heresias acho que mais de 80 heresias da sua época e dentre elas tinha uma heresia que ele denominou de coliridianismo a palavra difícil coliridianismo que eram mulheres que estavam adorando Maria olha o que ele diz no seu livro algumas mulheres decoram uma espécie de carro um banco de quatro cantos depois de estirarem sobre ele uma toalha de linho num certo dia festivo do ano colocam em frente dele um pão durante alguns dias e o oferecem em nome de Maria então todas as mulheres partilham deste pão ele está falando disso do final do século IV então esse movimento mariano dessa época já havia se espalhado por algumas regiões então não era assim um movimento sem nenhuma organização era bem organizado eles ofereciam a Maria durante anos porque ele fala que é num certo dia festivo do ano ou seja como se fosse uma páscoa eles oferecem a Maria nesse dia específico do ano um bolo como se fosse uma hóstia e adoram Maria olha o que diz Epifânio se essas mulheres inúteis oferecem a Maria um pão como se estivesse adorando-a ou se elas pretendem oferecer este fruto podre em seu nome é totalmente tolo e herético e uma insolência e sua impostura é inspirada pelos demônios Maria deve ser honrada mas o Senhor deve ser adorado quão diferente é a opinião dos católicos hoje em dia que inventaram uma parafernália de adoração dividida em três partes do Lia hiperdulia latria Epifânio se conhecia se essa parafernália católica essa invencionice de dividir os três tipos de adoração ele poderia ter falado olha eles adoram Maria com latria isso está errado Maria deve ser adorada ou deve ser honrada com hiperdulia é claro que esse linguajar se eu não me engano é de João de Damasco ele inventou isso para tentar justificar a honra dada uma super honra dada a Maria que mais parece uma adoração mas eles dizem não, não não é adoração é apenas uma honra elevada é uma hiperdulia por exemplo a dulia nós damos aos santos as imagens é o culto das imagens dos santos agora Maria é uma hiperdulia mas a Deus somente é latria eu duvido que qualquer católico consiga fazer essa diferença ou consiga perceber essa diferença não tem como mensurar essa diferença não tem como ela se perde na adoração católica então Epifânio poderia muito bem ter alegado isso aí olha Maria ela é honrada com uma hiperdulia vocês não devem dar a ela uma latria mas o que ele faz ele desconhecia completamente esses termos inventados pela igreja católica posterior ele vai dizer então olha Maria não deve ser adorada somente Deus deve ser adorado e essas mulheres elas poderiam muito bem alegar não, nós não estamos adorando Maria estamos apenas dando a ela uma hiperdulia mas aos olhos de Epifânio e dos cristãos da época Maria estava sendo adorada então veja bem existia já um movimento mariano em direção a uma forte honra dada a Maria nessa época e não era cristão Epifânio coloca eles a margem do cristianismo um outro pesquisador Geoffrey Ashen eu acho que é esse a pronúncia do nome dele no seu livro A Virgem ele diz o seguinte olha que Maria é esse movimento do coliridianismo perdão palavra muito complicada para dizer aqui coliridianismo foi uma religião paralela ao cristianismo fundada pela primeira geração de seguidores da Virgem Maria cujas doutrinas foram mais tarde incluídas pela igreja católica no concílio de Efra então segundo esse historiador aí que já faleceu britânico ele acredita que era um movimento fora da igreja um movimento herético cujas doutrinas marianas foram incluídas depois no concílio de Efra é interessante que essa questão de adoração a Maria de Maria ser considerada quase divina nesta época e depois no século 5 e 6 vai aparecer no Alcorão de Maomé olha o que ele diz na Sura 5,116 e recorda-te que quando Alá diz ó Jesus filho de Maria foste tu que disseste aos homens tomai a mim e a minha mãe por duas divindades em vez de Alá respondeu glorificado sejas é inconcebível que eu tenha dito que por direito não me corresponde então aqui na narrativa aqui do Alcorão Alá pergunta para Jesus Jesus foi você que está pregando ou está dizendo que Maria e você são duas divindades além de Alá e Jesus o Jesus Alcorônico aqui pelo menos diz assim não longe de mim Alá eu nunca poderia falar de alguma coisa que não me pertence então veja bem isso aqui reflete uma crença na época da confecção do Alcorão ou seja na época de Maomé Maomé está ali no século 6 depois de Cristo então nesta época Maria de alguma maneira existia algum movimento cristão que colocava Maria como uma divindade então isso é importantíssimo por quê? porque o senhor Oth católico teólogo católico ele diz claramente que os documentos são apócritas são tardios porém reflete a fé dos contemporâneos dessa época mas que fé é essa? dos cristãos verdadeiros ou de cristãos heréticos? tudo indica que era de cristãos heréticos um outro livro do Stephen Schumacher ele diz assim olha no livro Tradições Antigas da Dormição e Assunção da Virgem Maria não deveríamos esperar encontrar muito sobre este assunto nos séculos anteriores pelo menos nada que Epifânio ou algum outro escritor cristão ortodoxo gostaria de relatar isso não significa que não devemos esperar encontrar qualquer tradições primitivas apenas que não deveríamos esperar encontrar estres entre os remanescentes bem preservados do cristianismo proto-ortodoxo ou seja o que ele está falando? olha não é que não existe nada sobre a crença na Assunção de Maria existe o que nós não devemos esperar é encontrar essas narrativas essa crença entre o cristianismo ortodoxo ou seja existe essa crença mas não no cristianismo ortodoxo e sim nos heréticos não somos nós evangélicos que estamos falando é um historiador mais a favor do catolicismo do que ao protestantismo que está falando nesse livro que é uma pesquisa histórica sobre mariologia vamos continuar? o Papa Pio XII na Bula como nós lemos ele diz que esta esta crença é uma é uma piedade antiga que aparece nas festas antigas de Maria olha o que ele diz de modo ainda mais universal e esplendoroso se manifesta esta fé dos pastores e dos fiéis com a festa litúrgica da Assunção celebrada desde tempos antiquíssimos no oriente e no ocidente pode fornecer argumentos e testemunhos de não pequeno valor para determinar algum ponto da doutrina cristã veja bem o que ele está dizendo é que a liturgia das festas principalmente marianas serve como fundamento e provas para corroborar a crença para o dogma da Assunção ou corroborar como prova para o dogma da Assunção é isso que ele está dizendo então ele apela a liturgia da igreja e ele diz que isso é antigo são festas antigas mas quão antigas são essas festas? ora Gregor Dick que é um outro estudioso católico padre católico especialista em liturgia ele vai falar sobre essas festas marianas e olha o que ele vai dizer sobre as festas marianas mas é significativo que a mais antiga festa oriental de Nossa Senhora historicamente falando é aquilo que chamamos de a visitação oficialmente aceita em Roma apenas em 1389 que é realmente a festa da deposição na igreja de Blackmare em Constantinopla não sei se essa pronúncia está correta de uma relíquia do véu de Nossa Senhora no ano 469 depois de Cristo em Roma nenhuma das cinco grandes festas de Nossa Senhora são mais antigas que 700 depois de Cristo então não é tão antiga assim né senhor Pio XII não é tão antiga assim para servir de prova substancial para a crença num dogma foi colocado para ser obrigatório para todos os católicos aderirem e acreditarem se não estão incorrendo na ira de Deus e de Pedro e Paulo olha que absurdo a festa não é antiga tem 700 anos depois da era apostólica os primeiros documentos são do século V e século VI ou seja muito tardio para testar uma crença apostólica e essas crenças elas vêm de documentos heréticos a piedade e essa crença na divindade de Maria ou nas doutrinas marianas nós temos bases históricas para dizer que vem de grupos heréticos como nós vimos aqui em Epifânio como nós vimos exemplos aqui no Malcorão e de outros historiadores então vamos fazer um resumo na parte histórica aqui a principal fonte para a crença na Assunção é uma narrativa primeiro que narrativa é essa? como nós vimos é uma narrativa de origem apócrifa a origem tem fonte apócrifa não é cristão possui elementos heterodoxos como nós vimos gnóstico é um documento tardio do século V ou VI mesmo suas depurações cristãs os transitos não falam da Assunção do corpo de Maria ao céu não tem valor histórico foi condenada pelo Papa Gelásio foi desacreditada pelo Papa Bento XIV e a primeira festa de uma Assunção é a partir do século VII então veja bem nós temos todas as razões do mundo para rejeitar as provas e as justificativas dadas na bula munificentíssimos deuses do Papa Pio XII todas todas então como historicidade o dogma não tem fundamento algum é baseado em lenda numa lenda agnóstica herética que não tem fundamento histórico não tem valor histórico algum agora é claro que os católicos tem que se apegar em alguma coisa os teólogos católicos vão dizer que apesar de não ter valor histórico algum tem valor de fé mas como nós vimos o cristianismo e todas as doutrinas cristãs não pode se apartar da historicidade ou é histórica ou não por exemplo a ressurreição de Cristo se você provar historicamente que não houve ressurreição o cristianismo desaba não tem cristianismo e as provas bíblicas vamos dar uma olhadinha nas provas oferecidas pelo Pio XII primeiro ele fala sobre algumas provas bíblicas que podem ser divididas em alegorias por exemplo alguns doutores da igreja que ele cita vai falar de Maria como a Arca da Aliança etc isso aí não tem fundamento algum bíblico é uma má exegese e eu não tenho tempo de falar aqui sobre isso a outra a outra prova advém de uma simbologia da Maria que alegadamente está lá em Apocalipse capítulo XII a mulher vestida do sol ali os católicos conseguem enxergar a Maria assunta aos céus então você vai ver isso na iconografia católica tanto do Oriente quanto do Ocidente após o século V Maria sendo representada como a mulher de Apocalipse ali seria a prova bíblica entre aspas que Maria foi assunto aos céus mas como nós veremos uma análise bíblica deste versículo não tem como você defender Maria ali como sendo a mulher de Apocalipse vamos lá um outro historiador católico no livro Santos e Pecadores História dos Papas ele diz o seguinte olha a definição do dogma constrangeu muitos teólogos católicos que dogma é esse? o dogma da Assunção de Maria de Pio XII em 1950 ele diz que a definição do dogma constrangeu muitos teólogos católicos uma vez que não tinha suporte nas escrituras e era desconhecida da igreja primitiva então não tinha base nas escrituras isso é um historiador católico falando e é desconhecida da igreja primitiva bom o que era desconhecido da igreja primitiva nós sabemos muito bem por exemplo na era apostólica Paulo discursa discursa largamente sobre a ressurreição de Cristo lá em 1 Coríntios capítulo 15 ele fala largamente sobre a ressurreição não só de Cristo mas dos santos também mas interessante enquanto ele fala que Cristo ressuscitou e os santos aguardam a ressurreição ele não fala nada de Maria ele poderia muito bem se essa crença fosse atestada falar olha Maria realmente ressuscitou dos mortos agora os católicos vão alegar olha quando Paulo escreveu essa carta Maria ainda estava viva mas como nós vimos na enciclopédia católica não se sabe nada sobre a morte de Maria nem quando ela morreu então ainda permanece o argumento Paulo poderia muito bem falar sobre esta alegada ressurreição de Maria se Maria já tivesse morrido nessa época Hebreus fala sobre Cristo ressuscitado e ascendido mas não diz nada sobre Maria que alegadamente seria a segunda ressurreição então o escritor aos Hebreus também vai falar sobre a ressurreição mas não menciona Maria novamente o argumento católico é Maria possivelmente poderia estar ainda viva nessa época e não ter ressuscitado por isso eles não falaram nada sobre isso mas novamente nós temos 50% de chance para cada lado Maria poderia já ter morrido nessa época e se morreu essa tradição poderia ter se espalhado pela igreja que ela foi assunto aos céus e se ela foi assunto aos céus nem Paulo nem a escritura aos Hebreus fala nada sobre isso e isto é sintomar é claro se ela ainda estivesse viva é claro que eles não poderiam ter falado sobre isso mas e João? João escreveu não só o seu evangelho como o apocalipse no final da sua vida próximo ao século 100 duvido que Maria estivesse viva duvido interessante que nem no evangelho nem nas cartas e nem no apocalipse quando João ele é levado ele é arrebatado aos céus e vê cenas do trono de Deus Jesus o pai os anjos os anciãos a igreja sendo representada ali pelos 24 anciãos ele não fala nada sobre Maria ele não vê Maria como rainha dos céus ele não vê uma rainha na corte angelical toda essa 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 doutrina expandida de Maria dentro do catolicismo é ausente no evangelho e no apocalipse de João e é interessante que segundo a tradição João é o tutor de Maria que ficou com ela até o resto da sua vida ele poderia muito bem ter falado dessa tal ressurreição mas ele não fala nada então na época apostólica nós não temos nada sobre a assunção de Maria nada sobre a sua morte nada sobre a sua ressurreição então como diz aquele historiador católico realmente é desconhecida na igreja apostólica e primitiva muitas fontes patrísticas antigas citam Enoque e Elias alguns incluem Paulo e Moisés como exemplos de pessoas que não morreram foram transladadas para o céu mas nunca dizem tal coisa sobre Maria ou a incluem como exemplo de Assunção aqui não existe mais aquele argumento aquela desculpa Maria não ressuscitou Maria não morreu por isso não se pode falar de uma ressurreição ou Ascensão de Maria aqui nós já estamos no século 2 século 3 Maria já morreu Maria segundo essa tradição foi assunto aos céus só que Clemente de Roma Tertuliano Origens Metódio Hipólito em todos esses escritos onde eles citam Enoque e Elias onde alguns deles citam Paulo e Moisés como exemplos de pessoas que foram arrebatadas para o céu eles não incluem Maria como exemplo eles poderiam primeiro incluir Maria que se Maria tivesse essa importância toda na igreja primitiva dos primeiros séculos eles deveriam ter incluído Maria primeiro Maria depois Eloque depois Elias ou tudo beleza vamos fazer uma concessão aqui que eles poderiam estar fazendo uma menção cronológica então vamos falar sobre Enoque depois Elias e aí eles deveriam ter falado sobre Maria mas eles não mencionam Maria vamos ver mais alguns aqui assim acabou aqui eu poderia ficar citando vários autores aqui que não mencionam Maria quando vão dar o exemplo de um arrebatamento para o céu eles poderiam muito bem ter dado este exemplo que seria uma tradição firmada forte sólida na igreja primitiva de uma ressurreição e assunção de Maria mas eles não fazem isso e o que dizer de Apocalipse capítulo 12 da base para acreditar que Maria é a mulher de Apocalipse os apologistas católicos acreditam que sim mas vamos ver o que alguns documentos católicos falam sobre isso por exemplo a Bíblia católica em Apocalipse 12 versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte apareceu em seguida um grande sinal no céu uma mulher revestida do sol a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas estava grávida gritava de dor e sentindo as angústias de dar à luz ela deu à luz um filho um menino aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono essa é a narrativa que está lá em Apocalipse estou lendo aqui uma versão católica para vocês não dizerem que estou lendo ou estou deturpando com a versão protestante algumas perguntas devem ser feitas primeiro quem se encaixa melhor no simbolismo da lua e das estrelas é Maria ou é por exemplo a nação de Israel olha nós temos lá em Gênesis capítulo 37 versículo 9 José tendo um sonho onde ele vê o pai a sua mãe e seus irmãos com esse simbolismo e nós sabemos que Jacó é o que dá origem à nação de Israel olha o que diz o versículo José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos tive disse ele ainda um sonho o sol a lua e onze estrelas fora ele é claro prostravam-se em diante de mim então nós temos aqui estrelas sol e a lua relacionado ao povo de Israel muitos cristãos muitos teólogos tanto da antiguidade quanto da atualidade vão mencionar esta questão e relacionar com o povo de Israel e não com Maria então vamos dar uma olhadinha em alguns escritos Maria deu à luz com dores é o que diz o versículo o versículo diz claramente estava grávida e gritava de dores sentindo as angústias de dar à luz agora o que diz a tradição católica sobre Maria ter dado à luz com dores eles acreditam nisso ou negam isso é claro que eles negam por exemplo o catecismo romano que é baseado no concílio de Trento diz o seguinte a Eva foi dito em dores darás à luz teus filhos Maria ficou isenta desta lei Maria deu à luz a Jesus filho de Deus sem sofrer dor de espécie alguma agora veja bem se a mulher de apocalipse é Maria e o texto diz que essa mulher de apocalipse gritava de dores nas angústias da dor ela não pode ser Maria ou a igreja católica assume que Maria deu à luz com dores e ainda retém essa crença de que a mulher do apocalipse é Maria ou ela relega a mulher de apocalipse ao povo de Israel ou à igreja como nós veremos como fazia a igreja primitiva e se segura nessa crença de que Maria não deu à luz com dores não tem pra onde fugir ou essa mulher de apocalipse é a Maria e ela deu à luz com dores e isso vai contra a doutrina católica de que Maria não deu à luz com dores porque ela era imaculada ou essa mulher não é Maria então os católicos decidam então isso vai contra a doutrina católica é uma prova substancial dentro do texto que mostra que Maria não pode ser essa mulher do apocalipse segundo a doutrina católica quem se encaixa melhor na cena da dor de parto a nação de Israel ou é Maria? veja que a mulher estava grávida e gritava de dores lembra que eu estou usando uma tradução católica estava grávida e gritava de dores sentidas angústias de dar à luz existe algum momento na história de Israel em que Israel ele é representado por uma mulher com dores de parto? sim, várias vezes por exemplo Isaías 26, 17 diz assim como a mulher grávida quando está próxima a sua hora tendo dores de parto e dá gritos nas suas dores assim fomos nós diante de ti ó Senhor então aqui o povo de Israel é representado como uma mulher dando a dores de parto tendo dores de parto e aí você tem vários versículos Isaías 66, 7, 10 Miqueias capítulo 4 versículo 10 e por aí vai Israel se encaixa muito bem nessa mulher dando à luz e dando à luz com dores aqui o escritor não nega as dores para a mulher enquanto que a tradição católica nega as dores para Maria vamos ver mais um questionamento aqui e eu fico até temeroso porque lembra que lá no final da encíclica do Papa ele fala que quem negar quem questionar quem pelo menos duvidar disso está incorrendo na ira de Deus naufragou na fé e está debaixo da ira também do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo então Deus me acuda se esta cena descreve supostamente a assunção de Maria aos céus como explicar que na passagem quem é assunto aos céus é o filho e não a mãe é um outro problema para os católicos aqui veja olha o que diz o versículo mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono o que acontece com a mãe ela é arrebatada ela é assunto aos céus não o que acontece com a mãe é o seguinte a mulher fugir então para o deserto olha o que diz a cena a cena mostra a mulher no céu um simbolismo de Israel mas que os católicos falam que é Maria mas entretanto se isso mostra provar a assunção de Maria aos céus prova a doutrina da assunção veja bem quem é assunto ou quem acende aos céus é o filho não é a mãe o que acontece com a mãe ela desce enquanto o filho sobe a mãe desce é totalmente contrário do dogma da assunção não tem como os católicos provar o dogma da assunção em Apocalipse 12 tudo vai contra esse dogma mas é claro eles acreditam que isso aqui é Maria mesmo tendo essas graves contradições no texto vamos lá depois do arrebatamento da ressurreição do filho a mulher foi perseguida e fugiu para o deserto veja bem se você continuar a leitura a mulher ela desce para o deserto o dragão vem contra ela para persegui-la ela foge para o deserto após a ressurreição do filho então a cena é o seguinte a mulher está gritando para dar a luz ela dá a luz o dragão se posiciona diante dela para tragar o menino só que o menino ela é arrebatado para o trono de Deus enquanto que a mulher desce para o deserto essa mulher ela desce depois da ressurreição da criança ou depois da ressurreição de Cristo olha que interessante alguma parte na igreja na história da igreja mostra a Maria fugindo depois da ressurreição em nenhum local em nenhum momento Maria foge depois da ressurreição nem a história da igreja fala isso e nem a bíblia agora a nação de Israel fugiu? fugiu então isso mostra que esse simbolismo fala muito mais sobre a nação de Israel do que sobre Maria como nós veremos os pais da igreja falavam sobre a igreja primitiva porque eles consideravam a igreja como o novo Israel mas eu acredito eu pessoalmente acredito que isso aqui esteja falando mais sobre Israel do que a igreja porque a bíblia nunca confunde Israel com a igreja vamos prosseguir aqui a mulher tinha a mulher tinha outros filhos Maria teve outros filhos segundo a tradição católica não de modo algum olha o que diz este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus então veja bem segundo o texto a mulher tinha outros filhos Maria segundo a tradição não teve outros filhos ela foi sempre virgem então veja bem tudo isso aqui vai contra a tradição a crença católica de que Maria é representada em Apocalipse capítulo 12 e isto mostraria de alguma maneira e seria a prova bíblica da assunção de Maria mais uma com exceção de Jezabel isso aqui é importante com exceção de Jezabel todas as outras vezes que aparece a figura de uma mulher em Apocalipse trata-se de uma figura corporativa e não de um indivíduo ou de um ser individual isso é importante é importante você destacar todas as vezes que aparece a figura de uma mulher com exceção de Jezabel essa mulher simboliza uma comunidade ou uma figura corporativa por exemplo Apocalipse capítulo 17 versículo 3 mostra a prostituta uma mulher sentada sobre uma besta ali é uma mulher mas quem é essa mulher? essa mulher na verdade é uma igreja é uma religião uma super religião que irá perseguir os santos do altíssimo está sentada ali tem o seu trono sobre sete colinas e por aí vai alguns falam que é a igreja católica eu pessoalmente não tenho essa interpretação uma outra mulher que vai aparecer também no final de Apocalipse é a mulher do Cordeiro a Jerusalém Celestial novamente está falando ali agora sim da igreja é representada como uma mulher enquanto que a prostituta a falsa religião é apresentada como uma mulher também e ali em Apocalipse capítulo 12 a nação de Israel é apresentada como uma mulher então depois das cartas às igrejas nenhuma mulher que aparece no Apocalipse é uma mulher individual e sim uma figura corporativa mas uma prova de que ali não pode ser Maria e sim uma outra figura que é claro como eu acredito através dos textos bíblicos e do ensino apostólico ou pós-apostólico que ali fala da nação de Israel ou da igreja como a figura de um novo Israel uma outra questão que a gente tem que levantar também é a questão do arcanjo Miguel o arcanjo Miguel é o protetor de Israel e não de Maria só que ele aparece ali junto enquanto o dragão ele é expulso do céu ou das regiões celestiais ele vem e luta contra Miguel e seus anjos o dragão e seus anjos luta contra Miguel e seus anjos todas as vezes que Miguel aparece com algumas exceções ele está tratando sobre o povo de Israel Miguel é o anjo ou o arcanjo guardião do povo de Israel e não de Maria se tem algum anjo relacionado a Maria não é Miguel é Gabriel que anunciou o nascimento de Cristo olha o que diz lá em Daniel e naquele tempo se levantará Miguel o grande príncipe que levanta a favor dos filhos do teu povo e haverá um tempo de angústia qual nunca houve olha que interessante a mulher aqui está em angústia toda essa cena aqui fala sobre guerra sobre tribulações e aparece Miguel nessa cena o que havia sido profetizado em Daniel então mais uma prova de que aqui é a nação de Israel e não Maria individualmente falando outra questão o simbolismo das asas de águia dadas a mulher para ir ao deserto se encaixa melhor na vida de Maria ou na história de Israel em nenhum lugar nem no novo testamento nem na história da igreja pelo menos antes do século 5 e século 6 você vai encontrar alguém falando sobre Maria com asas nunca primeiro que ela não é representada como a mulher de Apocalipse 12 então quem se encaixa melhor nisso Israel ou Maria olha o que fala em Êxodo capítulo 19 quando Deus vai falar sobre a libertação do povo de Israel olha que interessante ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai vós tende visto o que fiz aos Egipto como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim a mim aonde no deserto Deus estava trazendo o povo de Israel ao deserto e olha o que Deus fala que deu a eles asas de águias mas lá em Apocalipse a mulher tem asas foi lhe dado asas de águia ela foi para onde? para o deserto então tudo indica que ali é uma referência a Israel e não a Maria agora eu não quero ficar somente na minha exegese porque muitos apologistas católicos podem falar olha isso aí é sua interpretação particular das escrituras mas vamos ver o que dizem os próprios teólogos católicos o dicionário bíblico Mackenzie que é um dicionário católico é um biblista católico olha o que ele vai falar sobre a interpretação do capítulo 12 da mulher vestida do sol já o problema da identidade da mulher de Apocalipse 12 está na eventual identificação dessa mulher com Maria com base no texto não se pode afirmar que tal identificação tenha sido pretendida pelo autor a mulher em questão é sem dúvida uma segunda Eva mas parece que o autor não sabia que esse título tivesse sido dado a Maria a mulher também é a mãe do Messias que se deve identificar com o filho mas é difícil ver como suas aventuras pode se referir a Maria entretanto elas ficam explicadas se a mulher é identificada com o povo de Deus que dá vida tanto ao Messias como ao novo povo de Deus as duas realidades não podem ser distinguidas perfeitamente essa preste atenção agora olha o que ele diz essa é a interpretação da maior parte dos exegetas aqui ele está falando de exegetas católicos exegetas católicos e quando a gente vai pesquisar literatura católica acadêmica a gente atesta o que ele está falando o que Mackenzie está falando como os antigos cristãos interpretavam a mulher de Apocalipse 12 vamos lá a mulher é Israel você vai encontrar por exemplo em Vitorino de Petal Metódio de Olimpo lá no século 3 século 4 falando que a mulher de Apocalipse é Israel não é Maria não é a igreja agora como a figura da igreja que representa o antigo Israel você vai encontrar por exemplo em Hipólito de Roma no século 3 no Pseudo Cipriano século 4 Ticônio século 4 em Agostinho século 4 e 5 no Pseudo Agostinho século 5 e 6 em Cesário de Arles século 6 no Primazio de Adrumeto século 6 em André de Cesareia século 7 em Beda século 7 ou 8 em Teodolfo de Orlan século 8 em Rábano Mauro século 8 Ruperto Tutienzes século 9 Nicolau de Lira século 8 Nicolau de Lira era um judeu convertido ao catolicismo um dos grandes exegetas dentro do catolicismo rejeitou os livros apócritos também olha que interessante século 13 ele vai falar ainda que a mulher é a igreja não é Maria isso são os intérpretes católicos ou da teologia primitiva que falaram sobre Maria é claro tiveram outros depois do século 6 começaram a interpretar Maria como a mulher do apocalipse mas você vê um tanto de exegeta falando que Maria que a mulher de apocalipse não é Maria e sim ou é a igreja ou é o próprio povo de Israel agora e os modernos estudiosos católicos como que eles interpretam a mulher de apocalipse vamos ver por exemplo a enciclopédia católica diz o seguinte a respeito do tópico a bem-aventurada Virgem Maria o Kardel Newman considera duas dificuldades contra a interpretação anterior da visão da mulher e da criança primeiro diz que ela é mal apoiada pelos padres ou seja mal apoiada pelos padres como nós vimos tem uma miríade de padres da igreja que é o de pais da igreja que falam que a mulher de apocalipse 12 é Israel ou é igreja e não Maria em segundo lugar é um anacronismo atribuir a tal imagem de Nossa Senhora à era apostólica bom isso não sou eu que estou falando é um convertido para o catolicismo Kardel Newman se tornou um apologista católico muito badalado em um dos apologistas católicos falando e é citado pela enciclopédia católica dizendo que não se pode provar a mulher de apocalipse 12 como Maria por exemplo nesse outro livro aqui a Revelation desse teólogo católico ele diz o seguinte a mulher é a igreja para João a igreja aparece como uma mulher grávida do Messias uma mulher que se tornará esposa do cordeiro agora aqui ela está protegida do designo maligno do dragão Jesus havia falado a Pedro sobre minha igreja então aqui a mulher de apocalipse é a igreja por esse atual exegeta católica a nova bíblia americana nas notas de rodapé dela você pode encontrar no site do Vaticano essa bíblia também online ela vai dizer assim nas notas de rodapé é sobre apocalipse 12 a mulher adornada com o sol a lua as estrelas imagens retiradas de Gênesis 37 olha que interessante simboliza o povo de Deus no antigo e no novo testamento o antigo Israel deu à luz o Messias apocalipse 12 5 então se tornou o novo Israel a igreja que sofre perseguição do dragão novamente a bíblia católica atual uma versão atual católica americana não fala nada sobre Maria tá e está lá no site do Vaticano que você pode consultar a bíblia ecumênica de tradução ecumênica olha o que ela diz torna-se claro que esta mulher designa Sião isto é o povo de Deus que gera o Messias e os fiéis na qualidade de mãe do Messias designaria a mulher de apocalipse 12 também Maria com perdão na qualidade de mãe do Messias designaria a mulher de apocalipse 12 também Maria como pensaram numerosos padres e toda uma tradição litúrgica e iconográfica muitos exegetas contemporâneos hesitam em propor esta identificação mesmo a título secundário outros porém pensam que o autor tem aludido a Maria enquanto figura da igreja assim a mulher povo de Deus escapa da investida da potência do mal e vive no deserto amparada somente pela providência do seu senhor então veja bem apesar dele aludir muito secundariamente mas muito mesmo secundariamente por uma questão de tradição católica a Maria que nem apocalipse 12 ele deixa bem claro que o peso maior 99% é de que a figura representa não Maria mas sim representa o povo de Deus ou Israel ou a igreja por exemplo uma outra bíblia a missão da conferência dos bíblicos católicos dos Estados Unidos também tem uma versão online dela onde eu peguei esse trecho aqui de apocalipse 12 diz assim a mulher adornada com o sol a mulher adornada com o sol a luz e as estrelas imagens reiteradas de apocalipse 37 simboliza o povo de Deus no antigo e no novo testamento o antigo Israel deu à luz o messias e depois se tornou o novo Israel a igreja que sobe perseguição do dragão outra entidade católica falando sobre o simbolismo do apocalipse 12 esse outro comentário católico aqui em apocalipse 12 versículo 1 olha o que ele diz por esta mulher os intérpretes comumente entendem a igreja de Cristo brilhando com a luz da fé sobre a proteção do sol da justiça Jesus Cristo o novo comentário bíblico São Jerônimo que é um comentário católico olha o que ele diz comentando apocalipse 12 na fonte a mulher personificava Israel cujas dores de parto simbolizam as aflições escatológicas que precedem o aparecimento do messias na forma atual do capítulo 12 a mulher é o Israel celestial a esposa de Deus Raymond Brown também católico no livro Maria no Novo Testamento olha que ele vai falar sobre como Maria é interpretada em apocalipse 12 o fato de que a ênfase mariológica em apocalipse 12 é relativamente recente levanta a questão de saber se representa um exegés do texto em si ou simplesmente uma imaginativa aplicação teológica como parte de uma busca de apoio bíblico para a doutrina mariana então ele coloca em dúvida aqui será que é apocalipse 12 ele realmente mostra que ali é uma prova da assunção de Maria utilizando ela claro dentro do contexto ali do dogma de Pio XII será que mostra alguma doutrina mariana será que Maria aparece no capítulo 12 ou se isso aí é apenas um exercício imaginativo onde você tem uma vertigem onde você vê Maria onde ela não está é isso que o senhor Raymond Brown está falando aqui no livro Maria no Novo Testamento e é católico será que ele está também debaixo das maldições de Deus Todo-Poderoso e dos apóstolos Pedro e Paulo muito bem chegamos então aqui na conclusão do nosso estudo e o que eu tenho a dizer a você é que a doutrina da assunção de Maria o dogma agora estabelecido desde 1950 da assunção de Maria não tem base na histórica na história e não tem base muito menos na Bíblia Sagrada nesta muito menos não há nenhum resquício de base bíblica não há nada que possa provar Maria como assunto aos céus como ressuscitada agora é complicado para os católicos porque eles estão debaixo de um anátema se eles não acreditarem nisso só que isso não tem base bíblica isso não tem base nos primeiros seis séculos da igreja cristã os primeiros documentos são de de origens né de uma origem gnóstica portanto heterodoxa herética só por esse fato já seria o bastante para você ignorar essa crença na assunção de Maria mas os católicos deram uma roupagem cristã nisso e prosseguiram durante os séculos até promulgar isso como um dogma submetendo a consciência de todo católico a esse dogma espúrico que é herético e é blásfemo contra não só contra as sagradas escrituras mas contra a própria Maria aos católicos eu peço a minha humilde desculpa se eu ferei a sua crença em algum momento eu fui rude desrespeitoso não era essa a minha intenção mas se eu fui eu peço desculpa aos evangélicos espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido mais sobre um dogma da igreja católica que pouco é falado mesmo dentro da comunhão católica bom Deus abençoe você e espero que você esteja gostando deste congresso tem mais vídeos mais estudos sobre seitas e heresias daqui a pouco bom fica com Deus Deus abençoe você tchau tchau tchau